Achou que o Bolsonaro ia participar de todos os debates? Achou errado, otário? Seguinte, galera. Pra quem tava pensando que o Bolsonaro iria participar aí de todos os debates, que ele era machão, que ele é um mito aí, né? Se enganou, achou errado, otário, perdeu o playboy. Porque ele já deu aquela regada básica. É melhor já ir arregando. E eu tô aqui pra tirar um sarro dos minions aí que ficava defendendo. Ficava falando, ah, Bolsonaro. Bolsonaro vai arregaçar nos debates, não vai fugir do debate. Porque ele mesmo disse que o soldado que não está preparado pra guerra nem sai, nem vai, beleza? E é isso aí, o cara arregou, mano. O cara tá arregando. Beleza, mas vamos lá. Ontem o professor Tiago fez uma live no canal dele. Vou deixar a descrição aqui no... Aqui na... Eu vou deixar o link, desculpa, na descrição. Onde ele explica que isso não vai interferir muito no desempenho do Bolsonaro. Porém eu vou pra uma linha diferente, eu vou discordar. Por que que eu vou discordar? Primeiro, por causa das redes sociais. Nas outras eleições, as redes sociais não pesavam tanto quanto agora, na de 2018. Na de 2014 pesou um pouco. Porém, na de 2018 vai pesar muito. E outra, o brasileiro não gosta de perder. Tá ligado? O brasileiro gosta de ganhar. Até impar ou ímpar. O brasileiro não gosta de perder. E você tem um candidato que é um boçal. E ele arrega. Tá ligado? E eu acho que pior que você não jogar, é você arregar. Então, a gente... Nós estamos... Aí, somos contra o Bolsonaro. Independente de você ser... Torcer pra Marina, pro Lula. Pra qualquer um aí, mano. Até pro Alckmin, tanto faz. Cara, você tem o dever moral. De esfregar na cara dos bolsominions. Que o mito deles é um arregão. É um covarde. Lembrando que ele... É um cara que... Fala que o cidadão pode se defender sozinho. Defende o armamento. Porém, quando uns criminosos foram assaltá-lo. E ele estava armado. Ele arregou mais uma vez. Ele não foi lá trocar tiro com os bandidos. Ele entregou a arma. E entregou a moto. E aí eu te pergunto. Arregou. E aí ele olha pra você, Minion. E fala assim, não, você consegue. Você vai trocar tiro com o bandido. Ai, cara. Nossa, eu tô tirando muito sarro, mano. Tirando muito sarro do Bolsonaro. Por causa dessa regada monstro que ele fez. E tem que tirar sarro mesmo, galera. Vamos tirar sarro. Até as eleições, vamos ficar tirando sarro desse maluco aí. Beleza, galera? Até a próxima aí. Fui. Hashtag payday, sai. Tchau, tchau. 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 Obrigado.